Ah, 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 fã, 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 fã O DJ é liata, você tá no pick Me bota um pote dois, cola a mão da pote Me bota um pote dois, cola a mão da pote Confirma do pote dez, cola a mão da pote Firmando pote dez, cola a mão da pote Confirma do pote dez, cola a mão da pote Confirma do pote dez, cola a mão da pote O DJ é liata, você tá no pick Me bota um pote dez, cola a mão da pote Me bota um pote dez, cola a mão da pote Tchau, tchau Tchau, tchau